Estamos mais uma vez aqui no município de Coronel Ezequiel, mais precisamente aqui, estamos ao lado da vice-prefeita Irma. Irma, vamos conversar um pouco, falar sobre próximo dia 11, a cidade completa, mais um ano de emancipação política. São 65 anos de lutas, 65 anos de muita luta e também de vitórias, de conquistas. Qual a sua mensagem como vice-prefeita a essa população maravilhosa, você que é de tradicional família, seu pai também foi prefeito. Portanto, a mensagem da vice-prefeita, de modo especial aqui através da própria imprensa, é o transcurso de uma data tão importante, que é o aniversário da emancipação política do município de Coronel Ezequiel, vice-prefeita. Bem, bom dia a todos. Realmente, o Coronel Ezequiel viveu muitas lutas aí, teve muitas batalhas, enfrentou muitas dificuldades e ainda enfrentamos. Mas, assim, a nossa força de vontade de fazer com que os ezequielenses venham ter uma vida melhor, vem nos ajudando a superar todos os obstáculos. O prefeito Bob, incansavelmente, vai à Brasília, procura os deputados, procura os senadores, a fim de trazer benefícios para a nossa cidade. Então, nesses 65 anos de emancipação política, o que eu quero desejar é o que realmente todos os ezequielenses desejam, uma cidade melhor, que as pessoas venham poder nascer, crescer e viver aqui, tendo oportunidades de trabalho, de emprego. É isso que a gente deseja. E nada mais, nada melhor do que comemorarmos esse dia, lembrando das batalhas, mas também lembrando das vitórias. Os obstáculos foram imensos e ainda enfrentamos, mas queremos, queremos de todo o coração que nosso povo venha ter uma vida melhor. Então, vamos comemorar. Os obstáculos são imensos, mas a gente tem que comemorar por cada vitória, a menor que seja, a gente tem que comemorar. Muito bem, realmente a população de Coronel Ezequiel é uma população brava, uma população guerreira, gloriosa e hospitaleira, aqui esse povo maravilhoso. Irma, você que conhece bem, acompanha o desenvolvimento do município, desde a sua infância, o seu pai também foi prefeito, como eu falei há pouco, então conhece os problemas aqui de Coronel Ezequiel. Com base nessa sua trajetória pessoal e política também, você é vice-prefeita, é que pedido você faria, assim, de modo especial? A governadora, vamos dizer assim, Fátima Bezerra, né? Que vai ter uma aposta agora, logo está pertinho de 1º de janeiro, ela vai conduzir os destinos do Estado. Portanto, que pedido você faria a ela, ou renova, para que ela atenda uma necessidade maior, para que destine mais ações, mais melhorias para o município, vice-prefeita? Bom, Fátima Bezerra, governadora que se elegeu agora, né? Ela teve uma expressiva votação aqui em Coronel Ezequiel. As pessoas, além de votar por querer em mudança, votaram por acreditar que ela faria um trabalho melhor. Então, nada mais justo, vendo, claro, o número de votantes que desejaram a ela no governo, que ela venha olhar para o Coronel Ezequiel, que venha lembrar do número de votação que teve, da grande votação expressiva que teve e que venha nos ajudar. Claro que todos os municípios precisam, mas o Coronel Ezequiel, ele sempre teve voto aqui, mas ela sempre olhou também, devemos reconhecer, né? Teve obras aí que veio devido ao olhar dela. A atuação parlamentar, né? Isso. Então, que ela venha continuar olhando e, quem sabe, melhorar também a nossa vida, né? Melhorar a vida, o trabalho do gestor. Muito bem. E, irmã, também lembrando aí a proximidade já do Natal, né? Finalzinho de ano, já estamos no curso do mês de dezembro. Portanto, sua mensagem também é natalina para esse ponto maravilhoso. Essa população, como eu falei, uma população que reúne, dentre outros valores, as maiores e melhores qualidades. Bem, eu quero desejar, né? Em nome do prefeito Bova também, que está ausente, né? Desejar que todos os ezequielenses venham ter um maravilhoso Natal, que Jesus esteja presente na vida de cada um, que ele venha nos abençoar e que venha nos dar um ano novo cheio de realizações, de vitórias, que nossa cidade venha melhorar cada vez mais e que o povo venha zelar pelas coisas que o prefeito irá conseguir. Não é porque irá mudar de gestor, né? Que as pessoas venham, de repente, destruir bancos, praças, pinturas. Venhamos olhar para a nossa cidade e ver os bens como o bem de todo mundo. Uma cidade bonita, preservada, alegre e continuar sendo hospitaleira, como o senhor mesmo falou. É isso.